Deus criou o mal? Não. Tem certeza? Absoluto. Argumente. Argumente, vamos lá. Existe uma impossibilidade filosófica, porque se Deus é o bem extremo, ele não poderia criar aquilo que é oposto a si mesmo, ele negaria a si mesmo, não é? Então Deus não pode ir contra a sua natureza. Mas ao criar seres humanos com o livre-arbítrio, ele criou também a possibilidade do mal. Não que ele criou o mal, mas o ser humano, por ter livre-arbítrio, a possibilidade do mal existir é uma realidade. Outra coisa importante é que se Deus fizesse intervenções em cada momento que o mal fosse acontecer, nós deixaríamos de ser seres humanos e viraríamos robôs. Entendo. Ok? Então se cada hora que um assaltante puxar um gatilho para matar uma pessoa, Deus interviesse, nós perderíamos a qualidade de seres humanos. Seríamos autômatos. Sim. E a Bíblia fala sobre isso também, né? Na questão da queda de Lúcifer, fala que o mal, se achou o mal no coração dele. Então, Lúcifer foi a criação de Deus, mas o mal não. Entendo. Então eu também entendo que Deus não criou o mal. Por exemplo, Deus criou o ferro, mas Deus não criou a arma. Deus criou as substâncias químicas, mas ele não criou, por exemplo, o veneno. Então é realmente antagônico. Deus é bom. Deus é justo. Deus é contrário às trevas. Então surgiu. É lógico que não tem explicação. Como surgiu o mal? O mal surgiu. Agora, o mal surgiu, mas ele está se evoluindo. O mal está evoluindo. Porque o homem, à medida que ele vai se afastando de Deus, essa iniquidade vai crescendo no coração do homem. E no caso, vocês mencionaram a questão da escolha. Se estou Lúcifer, se estou Adão. Quer dizer, a maldade não está ligada diretamente ao livre-arbítrio, à possibilidade de escolha. De sim ou não. Porque Lúcifer escolheu. Ele escolheu. Ele também escolheu. Agora, tem um detalhe importante, né? Se Deus interviesse em cada momento que o mal fosse acontecer e tirasse de nós essa livre escolha, nós também iríamos perder uma coisa muito importante na vida do ser humano, que é a capacidade de amar. Não entendi. Desenha para mim que eu... Se Deus... Foi fundo agora, rapaz. Calma, estou voltando de férias. Se Deus tira, ou seja, ele faz intervenções para evitar o mal, nós viraríamos pessoas autômatas. Certo. Ao mesmo tempo que eu ficaria entregue a não ter escolha, eu perderia a oportunidade de amar também. Porque amar é uma escolha. Entendo. Que eu faço. Ok? Entendo. Então, nas duas pontas, há o equilíbrio. Eu posso escolher o mal, eu posso amar. Ok? A isenção não existe, né? Não existe. Ninguém é isento nesse mundo. Você tem que ter opção. Cada momento da nossa existência é uma decisão a ser tomada. E se nós quiséssemos, assim, o que vai ser da minha vida nos próximos 20 anos? Cuide do tempo presente. Não decida errado. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.